Deixam todos de fazer uma... Ai, eu tô arrepiada, Jesus tem isso O que ele vai fazer? Ó, o profeta no arraial, ameaçado... Ai, Elias! O profeta Gilal quer dizer Deus não vai me responder Uma mulher solitária e deprimida Ó, lá vem ela, ó E desenganada pela medicina Olha o que ela fez Rompeu seus próprios limites, o quê? E tocou em Jesus E põe-se lá dentro daquela prisão Mas a boca dele estava liberada Pra cantar e pra dar glória A tua tá liberada essa noite Tem boca aí liberada pra machado Eleva a súbria pra cantar, meu Deus É difícil entender Mas há uma explicação Ó, Deus permite que tua prova Tome grande proporção Para que todas as lentes estejam focalizadas E filmando você, meu Deus Eis apenas um Davi Um velho e aço carmelo Uma mulher destina a fracasso e a miséria Olha hoje pra você Nesse cálculo, meu Deus Mas não sabe o milagre que te espera Tem vitória caminho Peixe gigante no chão Vou se abrindo Vou se abrindo Sua prova acabou Levanta a tua mão direção Levanta a tua mão direção Na tua casa agora Deus vai te surpreender Deus vai te surpreender Quando você menos perceber Na sua volta pra casa Levanta a mão, nego Com vontade Com vontade Com vontade Com vontade Ah Deus já decidiu que vai te abençoar E é hoje É agora É agora Tem milagre chegando na tua casa Hoje Ai 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 Jesus Tem vitória caminho É Tem gigante caindo no chão 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 A vitória da igreja Ninguém para, a igreja A vitória Tem vitória caminho As prisões vão se abrindo Sua prova Fica de pé, fica de pé Vem vitória a caminho Tô vendo o gigante caindo no chão 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 Ai! A vitória é da igreja A vitória é da igreja Levanta a tua mão lá assim, ó É! Tem milagre à procura do seu endereço E é o quê? E é hoje Quem crê libera o glória Tem milagre à procura do seu endereço E é o quê? E é hoje Olha!